Olá, eu sou Carol Tormena. O tema hoje é, dá para trazer a felicidade para o meu trabalho? O trabalho é um local ideal para praticar a felicidade, porque ali existe a oportunidade de aprendizado, de servir ao outro e de realização. E esses três elementos são cruciais para o desenvolvimento da felicidade. Mas se é assim, por que ainda tantas empresas me procuram para motivar as equipes? O que acontece que essas pessoas não se sentem motivadas o suficiente para se sentirem felizes no ambiente de trabalho? E aí a pergunta que eu te faço, você sabe para que você trabalha? Existe um propósito, uma causa maior? Existe um motivo? Ah, eu trabalho para realizar um sonho? Ou eu estou simplesmente cumprindo tarefas, fazendo as coisas sem saber porquê, sem saber o impacto daquilo, sem ter uma visão geral do todo? Isso faz diferença. Se você é empresário, você precisa dar essa visão para a tua equipe, para que ela se sinta parte de toda essa missão. E se você é funcionário, você precisa buscar o seu próprio motivador. Não dependa da empresa ter um motivo para ir trabalhar. Você é do tipo que acorda de manhã sorridente, agradecendo essa oportunidade de trabalho, pensando que talvez tantas pessoas não tenham esse trabalho e você vai motivado, empolgado, sabendo que você vai dar o melhor de si. Você acorda se arrastando, acorda com aquele peso do tipo, puxa, mais um dia. E aí já chega arqueado com aquela motivação lá embaixo. Isso é uma escolha. Se você parar para pensar que oito horas ou mais do teu dia você está no teu trabalho, então pega essa oportunidade e seja você a pessoa fazer diferença ali, seja você a distribuir essa felicidade e viver sim essa felicidade intensamente ali é uma ótima oportunidade. Mude essa perspectiva. Isso vai fazer toda a diferença no teu ambiente profissional. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os teus amigos, você faz parte dessa jornada. Um abraço, até a próxima!